Prontinho, pessoal! Já estamos aqui para a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. Todo mundo já está aí do outro lado da telinha, deixa eu ver. A Mariazinha, o Joãozinho, o Pedrinho, a Letícia, já está todo mundo aí? Ah, que legal! Então agora, iremos iniciar a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, que estamos estudando qual assunto, revisando. Perfeito! Texto informativo científico, ok? Maravilha! Só que antes da gente fazer a nossa atividade de hoje, vamos fazer o momento da leitura de leite, certo? Para vocês ficarem que nem esses menininhos aqui da foto, viajando nas nuvens, nas histórias, na imaginação, ok? Então, o que está faltando para a gente começar a nossa história de hoje? Ah, isso mesmo! A música da história. Então vamos lá? Todo mundo coloca a mãozinha lá em cima. No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralala, bem caladinhos, tralala, vamos escutar. Tralala, bem caladinhos, tralala, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão. Então, a partir de agora, todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha, que a nossa história vai começar. Zip, zip, zá. A boquinha vou fechar para a história escutar. Zip, guarda a chavinha dentro do bolso. Então vamos lá? Tã, 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 tã. Qual será a nossa história de hoje? Será que tem uma coruja nessa história? O que vocês acham? Um rato? Vocês acham que tem um rato? O que mais? Um dragão? Será que tem um dragão? Quem acha que tem uma bruxa? Será que tem uma bruxa na nossa história de hoje? Então vamos descobrir? Cinco, quatro, três, dois, um. Ah, hoje é a história de um dinossauro, já que hoje falamos tanto em dinossauros, não foi? Descobrimos até as características de algumas espécies, muito legal. Então, o nome dessa história é Mauro e o dinossauro. É um texto de Débora Oliveira, ilustrações Suzana Paz. Já é hora de ir para a cama, dizia a mãe a toda hora. E o menino de pijama não queria ir agora. Coitado do menino, não sabia do perigo. Não querendo ir dormir, acabaria de castigo. O menino só queria brincar de aviãozinho para lá e para cá. De tanto a mãe insistir e ele não obedecer, o castigo prometido não demorou para ter. De castigo, disse a mãe, para aprender a obedecer, sem sair para brincar e também sem a TV. De castigo, mãe, mas por quê? Perguntava o menino, não podia entender o porquê do seu destino. E ele fez uma carinha bem tristinha, ficou muito triste porque ficou de castigo. Não podia sair de casa, nem brincar com nenhum amigo. Dessa vez, a mãe caprichou e exagerou nesse castigo. Sem videogame e TV, o quarto era um deserto. Sem acessar a internet, só restava olhar o teto. Era Mauro o nome do garoto. Esqueci de lhes contar, mas no meio da confusão, como eu poderia lembrar? E triste, Mauro ficou ali, sem ter o que fazer, sem nenhum brinquedo, videogame ou TV. Hora deitado na cama, hora deitado na rede, o menino avistou um bichinho na parede. Quem adivinha que bichinho seria esse, pessoal? Vamos lá? Descobri? 3, 2 e 1... E agora? E esse bicho? Será que ele come... Gente, será filhote de dragão? Mas parece de serpente. E o bichinho ligeiro? Fugia com medo de Mauro. O menino até pensou. Será filhote de dinossauro? Será, pessoal? Dinossauro só podia ser? Mauro tinha certeza pura, só não sabia o que fazer com aquela criatura. Não podia contar a mãe com medo de outro castigo. Mas um dinossauro no quarto já pensou. Quanto perigo! E o bichinho na parede, correndo sem preocupação, comia um pequeno inseto. Deixava outro cair no chão. Se Mauro chegava perto, o bicho corria para o armário. Zigue-zagueando bem depressa, quase que caía no aquário. Meu Deus! O menino se preocupava. Onde o bicho vai parar? E se ele ficar bem grande, vai querer me devorar? Na parede escondido, o menino viu um furo. O bicho também viu e correu para o escuro. Um dinossauro no quarto. Meu Deus! Que aventura! Se a sua mãe descobrisse, seria encrenca pura. O menino assustado não sabia o que fazer. Queria ter aquele dinossauro, mas como sem a mãe saber? E se o bicho crescesse, o que ele faria? Um dinossauro gigante, como se esconderia? Olhou o relógio ligeiro, o tempo estava passando. Daqui a pouco, a mãe viria ver o que ele estava aprontando. Achou simpático o bichinho, comendo muito apressado, correndo para seu ninho, um buraquinho apertado. Há quanto tempo estava ali, naquele buraco escuro? Será que entrou pela janela? Será que veio pelo muro? Estava ainda pensando se teria vindo pela horta. Quando tomou um susto, ao ver a mãe abrir a porta. Menino, ainda acordado? Não já mandei você dormir? Mas que bagunça danada essa que você fez aqui. Mãe, disse logo apressado. Vivi a maior aventura. Veja que aqui neste quarto foi onde encontrei uma criatura. A mãe olhou o menino assim, meio desconfiada, achando que aquela história estava muito mal contada. Mauro disse de uma vez a história da aventura, que olhando para a parede, avistou a criatura. Quando vi aquele bicho que apareceu de repente, pensei que fosse um filhote de dragão ou de serpente. Tive medo, quis correr, mas olhei atentamente. Foi quando vi o dinossauro daqueles de antigamente. Mauro mostrou à mãe, onde o bicho se escondeu, num buraco bem pequeno, bem escuro, feito preu. Contou que ele comia inseto e corria muito rapidamente, mas que teve muito medo. Será que também come gente? A mãe riu da história e disse para o filho se acalmar. Ora, Maurinho, não tenha medo que a mamãe vai lhe explicar. Então ela contou carinhosa, acalmando o filho aflito, que não há mais dinossauros porque eles foram extintos. Eles até existiram, mas há muito, muito tempo. E tudo o que ela dizia, Mauro escutava atento. Um dia na Terra, houve uma explosão e os dinossauros desapareceram num instante. Os cientistas dizem que tudo se deu quando chegou um meteoro gigante. Por isso, preste atenção. Nem precisa se assustar. O bichinho que você viu não vai o devorar. Não precisa ter medo nem tratar como inimigo. O bichinho da parede não oferece perigo. Ele, assim como você, deve estar assustado. Por isso, foi para o esconderijo se escondendo apressado. Lagartixa é o nome desse bicho que não faz mal a nenhum agente. Ele até devora os insetos que infestam o ambiente. Parece mesmo com um dinossauro de pele grossa e um jeitão altivo. Mas, na verdade, a pobre lagartixa é um bichinho inofensivo. Lagartixa? Que nome esquisito. É mais estranho até que o dono. Agora fiquei mais calmo, mamãe. Estou até sentindo um sono. E sem medo e já sorrindo, foi dormir o menino Mauro, que sonhou com a lagartixa, a fingir ser dinossauro. Gostaram da história da Débora Oliveira e Suzana Paz? Muito bem. Então, palmas para a história. Eu adorei. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, não é mesmo? Que já estudamos hoje. Muito bem. Então, vamos agora para a nossa hora da atividade. Quero ver quem é a criança do quarto ano que vai participar da nossa aula aí de casa. Vai falar bem alto para te ouvir daqui e vai acertar todas as questões, combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura junto com a tia para vocês observarem melhor todas as informações contidas nesse texto. Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Vocês já pensaram nisso? Que a gente fica assim com água na boca. Então, tem uma explicação científica para isso. Vamos descobrir? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, 1849 a 1936, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado Sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chamal Lagnar, da Universidade de São Paulo, USP. Então, esse foi um texto retirado de superabril.com.br barra ciência, porque salivamos diante de uma comida apetitosa. Só repetindo aqui o nome da pesquisadora, é Chamal Lagnar, certo? Muito bem. Então, todo mundo observou todas as informações direitinho contidas nesse texto? Então, vamos agora para a hora da atividade, que eu quero ver quem é que vai acertar tudo, tá? Pessoal, esse é um gênero de revisão, então acredito que todo mundo ainda lembra tudo direitinho das características desse tipo de texto. Então, análise do texto. Que gênero textual é esse? É uma reportagem? É uma carta? É um conto? Ou é um texto informativo científico? Vamos lá? Então, ele é um texto que busca informar fatos e acontecimentos do cotidiano. Será? Trabalhar um tema de interesse da sociedade? É um texto de correspondência que visa a comunicação entre as pessoas? É um conto? Aquele texto curto? Que o narrador conta uma história em volta de um enredo? Ou ele é um texto informativo científico? Então, galerinha, letra A, B, C ou D? Vamos lá? Quem acha que a letra A levanta a mão? Quem acha que a letra B levanta a mão? Quem acha que a letra C levanta a mão? E quem acha que a letra D levanta a mão? E então, A, B, C ou D? Resposta correta, letra? De novo, resposta correta, letra? Eu quero ouvir vocês respondendo. Resposta correta, letra D. Muito bem, é um texto informativo científico. Essas crianças estão de parabéns. Questão 2. Em que meio de comunicação esse texto é veiculado para o leitor? Onde podemos encontrar textos como esse, pessoal? Em revistas, no rádio, na internet? Vamos lá? Quais os veículos de comunicação utilizados para a divulgação de textos como esses? Quero ver quem é que vai relembrar. Muito bem, em revistas, internet, livros didáticos, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Perfeito. 3. Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Então, do que trata esse texto? Trata sobre salivação ao vermos alimentos apetitosos, certo? Vocês já tiveram essa experiência de ver um alimento bem saboroso e já ficar com a boca salivando? Aquela expressão que utilizamos, ai, fiquei com água na boca. Muito bem. Então, temos uma explicação científica para isso, feita com base em estudos, certo? Que vocês viram nesse texto que acabamos de ler. Que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Então, o autor, ele traz uma explicação para esse fato de salivarmos, ficarmos com água na boca quando vemos um alimento apetitoso, saboroso, bem vistoso, certo? Então, qual foi a explicação que ele trouxe? Isso mesmo. Segundo o texto, a visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Muito bem. Próxima questão. Questão 5. A partir de qual informação o texto pode comprovar essa explicação para o leitor? Então, ele trouxe a explicação, certo? Mas ele trouxe uma informação que comprovaria essa afirmação. Então, vamos lá? Isso é comprovado através de experiências e observação científica, certo? Então, não é um machismo do autor, não é um texto fictício que ele criou da cabecinha dele. Foi um texto feito com base em estudos nessa área, certo? Com base em pesquisas, certo? Com base em experiências, até chegar a essa comprovação científica. 6. A partir da leitura do texto acima, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre o gênero em análise. Qual é o gênero em análise? É o texto informativo científico. Então, vamos lá. Esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal. E então, pessoal, verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Uma linguagem que busca uma aproximação com o público leitor para que esse conhecimento, ele possa chegar de forma clara, de forma simples, ao maior número de pessoas possível. Lembrando que um texto informativo científico, ele possui esse objetivo de popularizar a ciência. Então, a linguagem tem que ser o mais clara, o mais objetivo, o mais direta possível, certo? Lembrando que essa linguagem também deve ser impessoal, sem marcas de pessoalidade, ok? Uma linguagem que segue as normas cultas, norma culta, sem gírias, sem figuras de linguagem, ok? Belezinha? Então, vamos continuar. Na leitura, é notória a presença de termos técnicos da área essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. E então, verdadeiro ou falso? Acertou quem falou verdadeiro. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista e por isso recebe esse nome. E então, será que apresenta um ponto de vista do autor, um texto informativo científico? Falso, certo? Ele é um texto impessoal, ok? Que ele vai trazer informações objetivas destituídas de subjetividade, ou seja, é um texto que não possui a opinião do autor. É um texto constituído com base em pesquisa e em estudos da área, certo? Com fatos que podem ser comprovados cientificamente, ok? Próximo, o texto em análise é um artigo de divulgação científica. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, pois que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos e estudos de casos, dentre outros. E então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próximo, o gênero artigo de divulgação científica possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico. E então, galerinha, verdadeiro ou falso? Acertou quem falou verdadeiro. Vocês já aprenderam tudo sobre esse tipo de texto, não é mesmo? Estou gostando de ver. Sete. Sobre o título e o subtítulo do texto, responda. Qual a possível intenção do autor de construir o título em forma de pergunta? Então, qual é o objetivo do autor a colocar um título com uma pergunta? O que vocês acham, pessoal? Então, despertar a curiosidade no leitor, certo? O autor já inicia o texto fazendo uma pergunta para que o leitor tenha aquela curiosidade de encontrar a resposta dentro do texto, certo? Bem, qual a função do subtítulo no artigo lido acima? Então, teve o título e o subtítulo. Então, a função é apresentar um breve resumo do que terá no texto, ok? Então, o autor ao ler o título, ele vai ficar curioso, mas ele vai saber mais ou menos a temática que será abordada dentro do texto. O autor ao ler o título e o subtítulo, certo? Oito. De acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso, por quê? Então, vamos analisar direitinho cada alternativa. Letra A. A salivação é a primeira etapa da digestão dos alimentos. B. A visão do prato e seu cheiro desregulam o cérebro. C. É uma forma de apreciação do alimento saboroso. Ou letra D. A imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva. Vamos lá? A, B, C ou D? Quero ver quem é que vai acertar. Então, quem acha que a letra A fala bem alto? Ah, quem acha que a letra B? B. Quem acha que a letra C? C. E quem acha que a letra D fala bem alto? Letra D, tia. Então, vamos ver quem é que vai acertar? Um, dois, três e... Letra D. A imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva. Muito bem. Nove. Sobre a linguagem utilizada no texto, é correto afirmar. Apresenta uma linguagem rebuscada, marcada por palavras de difícil compreensão do leitor. Apresenta uma linguagem regional, marcada por palavras típicas de certas regiões do país. É notória a presença de termos técnicos científicos. É possível perceber algumas expressões populares da linguagem coloquial, como, por exemplo, alimentar um cão com um pedaço de carne. E então, pessoal, A, B, C ou D? Então, vamos analisar direitinho junto com a tia. Apresenta uma linguagem rebuscada, marcada por palavras de difícil compreensão do leitor? Não. Então, é uma linguagem que seja acessível ao público, certo? Embora seja uma linguagem impessoal, uma linguagem objetiva, uma linguagem destituída de marcas da subjetividade, ok? Mas é uma linguagem que o público leitor possa compreender, uma vez que textos como esse, eles possuem esse objetivo, que todos têm acesso a esse conhecimento. Certo? Então, já sabemos que não é a letra A. B, apresenta uma linguagem regional, marcada por palavras típicas de certas regiões do país? Também, não. C, é notória a presença de termos técnicos científicos? E D, é possível perceber algumas expressões populares da linguagem coloquial? Não. A linguagem utilizada em textos científicos é uma linguagem feita com base na norma culta, ok? Então, a resposta correta, letra C. Muito bem. É notória a presença de termos técnicos científicos? No fragmento, O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chamar, Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. As aspas são usadas para, então as aspas utilizadas. Explicar por meio do discurso direto a preocupação da autora em relação à fome do Brasil. Destacar de forma indireta a explicação da especialista sobre o fenômeno da salivação. Reproduzir o discurso do outro de forma indireta sobre como acontece a salivação nas pessoas a depender do grau de fome. Ou letra D, citar o discurso alheio de forma direta, reproduzindo literalmente a fala da fisiologista da USP. Então, resposta correta, letra... Na verdade, letra C. Certo, gente? Reproduzir o discurso do outro de forma indireta sobre como acontece a salivação nas pessoas a depender do grau da fome. Ok? Então, foi só um errinho na animação, mas a resposta correta é letra C. Por quê, tia? Porque quando ele utiliza essas aspas, ele está reproduzindo de maneira indireta a fala da especialista que fez parte da pesquisa, certo? Daquele texto que foi constituído. Ok? 11. Ainda sobre a fala da fisiologista Sara Chamar, Lagnado da Universidade de São Paulo, USP, no último parágrafo, é correto afirmar? A. Trata-se de uma informação desnecessária, pois o texto em si já é esclarecedor. B. Trata-se de uma citação de uma fonte confiável, já que a citada é um especialista no assunto. C. Consiste no relato de um pequeno fato real. Ou letra D. É um argumento que contradiz o que vinha sendo explicado no texto. Então, a resposta correta é letra B. Trata-se de uma citação de uma fonte confiável, que era especialista naquele assunto, já que a citada é um especialista no assunto. Ok? Então, essa citação foi muito importante para enriquecer as informações que foram apresentadas no texto, uma vez que há uma citação, há uma participação de um especialista naquele assunto. Ok? Doze. No trecho. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, pavilove fazia soar antes uma campainha. Resultado? Sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne, nem sentir seu cheiro. Então, assinale a alternativa que melhor caracteriza a estratégia que o cientista utilizou para chegar à sua conclusão. Então, letra A, ele utilizou a comprovação por meio de dados estatísticos. Letra B, ele baseia-se em um caso isolado. Letra C, o autor sustenta-se por meio do argumento da causa e consequência, ou seja, toda ação gera uma reação. Ou letra D, esse fisiologista cita um exemplo como forma de sustentar a sua tese. Então, letra C, o autor sustenta-se por meio do argumento da causa e consequência, ou seja, toda ação gera uma reação. Ok? Treze. Observe o trecho abaixo. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. Então, a palavra em destaque, a palavra porquê, pode ser substituída sem alterar o sentido original do texto por... Então, sendo assim, porém, ou pois, A, B, C ou D, a resposta correta, a letra D. Ele está sendo utilizado como uma explicação, ok? Então, se substituísse por pois, a frase continuaria com o mesmo sentido. Então, vamos para o nosso desafio de hoje? Então, o desafio de hoje é facinho, certo? Para essas crianças muito espertas, que eu sei que vocês são. Vocês vão ligar cada espécie de dinossauro à sua sombra correspondente, ok? Então, a gente vai dar alguns segundos para vocês visualizarem e depois eu vou colocar aqui as respostas para ver se todo mundo acertou direitinho. Combinado? Então, vamos lá. Um, dois, três e já! Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Todo mundo acertou? Aposto que sim, eu vi que teve gente aí que respondeu rapidinho, não foi? Vocês estão com os olhinhos muito espertos. E o resumo da nossa aula de hoje sobre o texto informativo científico. É um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Nosso objetivo de popularizar a ciência, utilizados no mundo acadêmico. Linguagem clara, objetiva e impessoal. Escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Verbos no presente do indicativo. Os supostos mais utilizados para divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos. Livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, ok? Então, vamos para a nossa mensagem final de hoje? Então, gostaria logo de agradecer todo mundo por ter assistido a nossa aula até o finalzinho. E vamos à nossa mensagem. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada por terem assistido a nossa aula até o final, por terem participado. Já ouvi relatos que muitas crianças realmente assistem até o final, participam junto com a tia, cantam a musiquinha da história. E eu fico muito feliz, certo? Então, eu conto com a participação de vocês na nossa próxima aula. Um beijo da tia Érica e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho